Nós vamos assistir agora alguns vídeos bem bizarros que a minha produção encontrou na internet Todos os vídeos que a gente vai ver agora são extremamente bizarros Minha produção inclusive me indicou não assistir sozinho, tá ligado? Mas eu vou assistir do mesmo jeito, mano, vou assistir do mesmo jeito, eles tão me subestimando, entendeu? Se bem que todo mundo sabe que eu não gosto muito de assistir esses vídeos não, tá ligado? Mas vamos lá, mano, vamos começar assistindo esse vídeo aqui E mano, tomara que não seja tão bizarro assim, tá ligado? Porque é a produção que preparou esse vídeo aqui pra mim O primeiro vídeo se chama O que era aquilo que chamou o cachorro? Se já tá falando aquilo é porque não é humano, tá ligado? Mas vamos lá, vamos assistir esse vídeo aqui Tá, tem ali o cachorro chamando... Tem alguém ali... Que isso? Não, 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 calma aí, calma aí Já começou bizarro o negócio, mano, deixa eu voltar O que que é aquilo que apareceu que tá chamando... Tem alguém ali nitidamente E quando acender a luz, a pessoa some E outra, quem que acendeu essa luz e o cachorro entrou no quarto, tá ligado? Tipo, se o cara tá aí filmando Só se tem mais alguém no quarto Ah lá, agora a porta do quarto fechou Tem alguém aí dentro, mano Tem alguém trollando Na moral, tem alguém trollando aí dentro Pode entrar Pode entrar que tem alguém trollando Olha o susto Não, não deu susto não Ah lá, o cachorro tá de boa Tem ninguém Não, peraí, calma Deixa eu ler o que tá escrito ali Don't forget to brush Brush O que é isso? Não se esqueça de... Brush não é pincel? Ou não, tô falando errado Parece uma escova de dente Será que é não esqueça de escovar os dentes? Que estranho, mano Olha lá, ó, em câmera lenta Olha lá, olha lá Olha lá, tá mostrando em câmera lenta, ó Tem alguém ali, cês tão vendo? Meio clarinho, tipo É nitidamente alguém, mano É nitidamente Mano, que bizarro, velho Olha lá, brincando com o cachorro, mano Na hora que foi pegar o cachorro Acendeu a luz Ai, velho, arrepiei Arrepiei, rapaziada Bora pro próximo vídeo Quem estava embaixo da cama? Vídeo real de uma sombra só assusta... Ah, não, mano, não Não, 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 não Pela mão Eu já vi esse vídeo Não, pera Eu já vi um vídeo desse mesmo cara, mano Cês lembram de um vídeo que eu vi desse mesmo cara, mano? Bem bizarro, inclusive Ah, tem uma boneca no chão, mano Igual a boneca... Que isso? Pegaram a boneca Que isso? Não tem ninguém embaixo da cama Não, pera aí Não, 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 pera Calma aí, mano Calma aí Esse negócio tá errado Não sei se vocês vão lembrar Mas eu já vi o vídeo mais ou menos desse mesmo jeito, mano O quarto era o mesmo A pessoa que tava gravando parecia a mesma A pessoa que tava no vídeo parecia a mesma Só que o vídeo é diferente Tá ligado? Será que é uma história De um cara que dentro de casa tem algumas coisas bizarras acontecendo? Tipo É o que parece, né? Vamos ver de novo, ó Ele abre Beleza Aí a filha dele tá ali de boa Brincando com um bonequinho Um ursinho de boa Olha lá Igual aqui em casa, ó Ursinho e boneca, mano Ursinho tá de boa E tem uma boneca no chão Aí quando o pai foi lá Foi pegar a boneca, ó De boa, tá ligado? Foi pegar de boa Puxaram pra baixo da cama Quando ele olha não tem ninguém Não tem ninguém embaixo da cama, mano Nem é boneca Tipo assim, nem pra ficar Deixar só a boneca, tá ligado? Não tem ninguém embaixo da cama, mano Vocês entenderam alguma coisa? Porque eu não entendi nada O próximo vídeo chama Isso não é um boneco Ah, mano Mano, que arrepio Credo, mano Olha isso Olha para o palhaço com atenção Eu não Não vou olhar, não Não, não vou olhar, não Não faço questão, não Mano, quem que dorme Com um boneco de palhaço Na frente da cama, mano? Sério mesmo Olhando pra pessoa ainda, tá ligado? Ah, não Vai levantar, velho Deve estar escutando Alguma coisa dentro do armário Tá escutando Alguma coisa dentro do armário, velho Pelo amor de Deus Não, não faço, não Não faço, não A gente não vai Quando a gente escuta o barulho A gente não vai até o barulho A gente evita ir até o barulho Isso é A gente aprende isso nos filmes, mano Nos filmes de suspense Tá, entrou Não tem nada Nossa Ih, que dispensa bagunçada, viu? Olha Tudo bagunçado Olha Cê tá doido Tem roupa Tem travesseiro no chão Tem cadeira Tem quadro Inclusive, que quadro bizarro Não dá nem pra reconhecer Tá, apagou Volta pra... Ai 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 Que que foi isso? Olha só No início O palhaço Ele tá meio que olhando pra frente Nem parece um palhaço, mano Parece aqueles Bobo da corte, tá ligado? Que existia antigamente Eu acho que existia, né? Não sei Mas, mano Olha isso Tá olhando pra frente, tá ligado? Ai, do nada, mano Ai, eu vou até me preparar Pra eu não tomar susto de novo Tomar susto duas vezes Não faz sentido, né, Brenner? Pelo amor de Deus Ó, olha lá Quando ele fecha a porta, ó Olha lá Olha lá Pode olhar lá, ó Olhando para ele Por que que tá olhando para ele, mano? Olha, olha essa cara, mano E aí, pelo visto, ele ouviu o barulho na porta, mano Ah, sai daí, mano Sai daí, na moral Sai daí Muda pra outro lugar Então arruma essa casa E joga esses bonecos tudo pra fora Enfim, bora pro próximo aqui Não entre ali sozinho Esse é o título do próximo vídeo Vamos ver Tá Tem uma porta Você precisa ver isso E o título do vídeo era Não entre ali sozinho Então quero entender Por que que não é pra entrar Não vai dar certo, mano Tá tudo escuro lá dentro E o cara tá de noite Por que que ele não entra de dia, mano? Por que que ele não entra durante o dia? Olha lá Trancado Não tem como ninguém entrar Pode ficar tranquilo, mano Se eu ouvi um barulho Deve ser algum rato Algum animal, tá ligado? Olha a bagunça, mano Lixo, bicicleta Fogão Um monte de... Ai! Que isso? Calma, deixa eu tentar voltar Olha isso, mano Vocês tão conseguindo ver o que que eu tô vendo? Credo, mano Mano, se fosse eu Já tinha me mudado, mano Não ficava lá, não Não vale a pena, não Pelo amor de Deus Vamos passar pro próximo aqui Pelo amor de Deus O próximo se chama Ele estava ali o tempo todo Vamos ver quem que estava ali o tempo todo Vamos ver Quando você ver Tá, tem um cara ali Meio que mexendo na geladeira Não sei porque que a câmera tá dentro da geladeira Não, não era geladeira, não Apagou a luz Voltou pra cá Por que que ele deixou a câmera gravando, mano? Ah E aí? Eita, tem alguém ali Eu acho que em outro vídeo desse Que eu faço assim Eu já coloquei um vídeo desse cara também, mano Mas foi outro vídeo, tá ligado? A produção tá pegando bem, mano Tá escolhendo bem Olha lá O cara apagou a luz, tá ligado? E foi embora Como se não tivesse ninguém ali Só que aí Olha lá Na sala, ó Olha lá Olha lá no canto esquerdo Lá na esquerda Olha lá, olha lá Aparecendo Não olhe para trás É o nome do próximo Não olhe para trás Então não olha, mano Falou pra não olhar pra trás Não olha pra trás Gravação muito ruim Como sempre, né? Tipo assim Não sei porque que esses Esses videozinhos assim Assustadores São todos A gravação São sempre horríveis Mas tudo bem Tá, levantou de Eita, mano Vocês viram atrás do cara, velho? O cara abaixa pra pegar Pelo visto ele derrubou Algum negócio ali A mãe dele deve estar bolada Falou assim Cata esses negócios Tudo aí Eu não quero ver um pratinho No chão, tá ligado? Aí beleza Tá levantando do nada Quando ele levanta, mano Um rosto, mano Olha isso, mano Olha isso Eu pausei a imagem Só pra vocês terem uma noção Ou isso É um quadro E um quadro de péssimo gosto Inclusive Ou, mano Eles depois na gravação Vão ter um tremendo susto Tá ligado? Vamos pro próximo Pelo amor de Deus Vamos pro próximo Tem alguém ali dentro Ali aonde, mano? Tá Um ônibus Ah, um ônibus abandonado, ó É um ônibus abandonado Vamos ver O que que tem esse ônibus abandonado aí? Olha, mano Ele tá praticamente afundado Eita Eita Tem alguém ali dentro Ah, não, mano Não, 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 não Não, 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 não Isso não tá acontecendo Não, não é possível O ônibus não tem nada, mano Olha ali Cês tão conseguindo ver? Ali embaixo? Pela janela ele viu alguém, mano Ou então sei lá, mano Às vezes era tipo Algum madeira, alguma coisa assim E ele achou que era alguém E aí quando ele Não, era alguém Era nitidamente alguém Quando ele entrou, ó Olha lá Ele entrou pra mostrar E não tinha ninguém, mano Não tinha ninguém Quem que vê também um ônibus abandonado E vai lá, mano Pelo menos ele foi de dia Porque se fosse de Mano, se fosse de noite, véi Se fosse de noite Eu acho que eu ia tá arrepiando Cinco vezes mais Sério mesmo O próximo se chama Entrou pela janela? Ah, mano Entrou por quê, mano? Fecha a janela Vai dormir, fecha a janela Preste atenção na janela E no que acontecerá a seguir Tá Ih, abriu a cortina Alguém abriu a cortina Tem alguém lá fora Tem alguém ali fora Dá pra ver pela grade Cês tão vendo? Meu Deus Entrou Ou foi um inseto? Olha lá a coberta dele mexendo Olha lá, olha lá Subindo pela coberta A cortina vai abrir Abriu Agora olha pra janela Na grade lá embaixo Olha, vai aparecer um negócio Olha lá Tá vendo? Andando lá fora Pode ser um animal Pode ser um animal Mas aí do nada some E deixa eu ver O que é isso que passou na câmera aqui, mano? Deixa eu ver se eu consigo Identificar Ó, vou tentar pausar Exatamente no momento certo, ó Calma Calma Olha lá Viram? Eu não consigo Eu não consigo Pegar na câmera, mano Vou despausar e pausar Olha lá, olha lá Viram? Passou na frente da tela de novo? Ah, mano Muito difícil de pegar Muito difícil Mas aí do nada começa Tudo bem Não sei, às vezes é vento Não, vento não ia fazer isso com a coberta não, mano Não ia Não ia Mano, sério, rapaziada Tô arrepiado, rapaz Tô arrepiado Trouxe esse vídeo aqui pra vocês Porque vocês pediram muito de novo, tá ligado? Mas se vocês quiserem de novo Deixa muito like, tá? Deixa muito like Se inscreve no canal se você quiser Que eu trago a parte 2 desses vídeos aqui Enfim, rapaziada É isso Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON